Fala meus cinemaníacos, Joãozinho Mesquita na área e a verdade é que não só a galera que é fã, como também aquela galera que não é, mas que gosta de games, quer ver a estreia da série The Last of Us. Afinal, a galera de games quer ver muito essa adaptação com a altura da obra original, daí colocando de uma vez por todas a indústria dos games na TV. Ficou curioso? Então vem comigo! Galera, o primeiro fato é que sim, a série será baseada nos games e com tudo ali que tem, porém com as diferenças porque sempre é uma adaptação, não é verdade? E ela é uma série que será produzida pela EBO e vai estrear no EBO Max. Já foi confirmado que a série terá um total de 10 episódios nessa primeira temporada. E por falar nos episódios, será lançado um por vez. Ou seja, sendo assim, cada capítulo terá em torno de uma hora e semanalmente será lançado no EBO Max. Fica ligado porque será aí no formato da EBO, não é verdade? Para quem não sabe, a série vai contar com um elenco de peso. E nesse elenco terá Pedro Pascal fazendo o Joel Miller, A Bela Rensei fazendo a Ellie, O Gabriel Luna fazendo o Tommy, A Merle Drange fazendo a Marlene, A Anna Thorne fazendo a Tess, A Nico Park fazendo a Sarah, E o Conor Neal vai fazer o Bill, O Murray Berlitt vai fazer o Frank, E o Jeffrey Pierce vai fazer o Perry. Daí, com o elenco principal pronto, A série começou a ser gravada no final de 2021, E terminou as suas gravações em junho de 2022. A série já ganhou um trailer, inclusive aí, Alguns postas, E lembrando que esse trailer está super fiel aos games, Mas, infelizmente, Não podemos comemorar antes do tempo, Não é verdade? Porque deixa a série chegar primeiro, Para a gente ter uma certeza que ela vai ser boa, Porque nos últimos tempos, Os trailers vêm nos enganando, Não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E a história da série vai ter uma trama baseada lá em 2013, Ela vai marcar o momento em que a infecção Cordyceps Se espalhou massivamente pelas cidades nos Estados Unidos, Dando início a um caos generalizado Que quase levou a humanidade à extinção, tá ligado? A história vai se passar lá em Boston, 20 anos ali após os acontecimentos, Em que um cenário devastador, Onde um clima de desconfiança, Predominava sobre os sobreviventes das cidades. Ou seja, Aquele clima de cenário pós-apocalíptico, Que a gente tanto gosta. Seja lá de The Walking Dead, Seja lá do que for, né? A gente gosta desse cenário pós-apocalíptico, É muito massa. E você pode estar se perguntando aí, Quando vai estrear a série no ABO Max, Já que eu falei que será lá. Sim, claro. O lançamento da série está previsto para o dia 15 de janeiro de 2022. Resolveram revelar, Afinal, já foi vazado aí essa informação. Então daí eles resolveram logo passar pra frente, E acabar logo com esse suspense. Eu acho que iriam deixar pra CCXP, eu acredito. E só lembrando que o ator Pedro Pascal, E a atriz Bela Rancey, Estarão aqui no Brasil, Pra divulgar essa série lá na CCXP 2022. Já que eu falei nela, Eu vou logo lembrando que eles estarão aqui. Mas e aí galera, Vocês gostaram da notícia? Gostam desse tipo de conteúdo? Então, velho, Se você quer mais conteúdos como esse, Já faz o pacote C, Curta, compartilha e comenta, Se inscreve no canal, Que afinal, Aqui é o único canal, Onde o Casca Grossa sempre tem razão. Se você quer nos ajudar mais ainda, Aí na sua tela estará a nossa chave Pix, Ela que é o nosso e-mail, Que vai estar aqui embaixo, No primeiro comentário fixado. Muito obrigado por terem ficado até aqui, Um forte abraço, Fiquem com Deus, E tchus!